oi pessoal todo mundo bem na paz bom dia para todos é gente eu fiz um vídeo há uns dias atrás falando do meu pé de abacate e hoje eu estou aqui para me retratar com ele tá porque ele deu uns abacate aqui gente fora de sério e quantas vezes eu tive aqui para cortar para derrubar o bichinho e um dia eu estava com o motor serra na mão e a Fran chegou e falou não derruba não derruba eu falei falei ah eu não vou derrubar não deixe e aí como eu falei para vocês no vídeo muitas pessoas falam ah enfia prego corta o bicho que aí ele vai dar abacate e eu cortei o bicho meti prego fiz tudo pessoal vocês estão vendo aqui um pé de pimenta mas o vídeo não é de pimenta não viu é do pé de abacate e nós vamos lá agora mostrar o pé de abacate para vocês o pessoal sempre falava para mim também nos vídeos que tinha que ter dois pés de abacate e eu falo gente mas tem dois pés de abacate aqui em casa será que aquele lá tá dando aí nós vamos mostrar os dois pés de abacate que o outro lá embaixo eu nunca mostrei para vocês aliás eu não sei nem se ele deu gente vou lá mas nós vamos lá olhar agora vamos lá E aí 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 e olha só pessoal mostrar para vocês que os cortes que eu fiz nele e olha só tá vendo aqui ó tadinha os pregos aqui ó o prego enfiado aqui ainda gente ó tá vendo então isso aqui não foi feito agora também não gente há muito tempo que vem fazendo isso né não foi agora aqui que me ensinaram isso não tem pouco tempo olha só é mas eu cortei pouco pessoal também disse que tinha que cortar na raiz mas eu não cortei na raiz não fiz atenção esses cortes aqui um dois três quatro cinco seis cortes e aqui também ó ó tem um pezinho de maracujá aqui peroba gente mas ele não vai para frente porque na sombra né não tem como tem que tirar então e ele ainda tem uns uns frutos em pequeno gente ele já deu e olha aqui ó como ele tá dando outros tá vendo aqui pequenininho ó e olha só mas esses aqui dificilmente vingam a gente olha ali tem outro tá vendo tomara que vinga né pelo menos mais uma carga tá bom para nós vamos lá e aí olha só pessoal esse é o outro pé de abacate olha o tanto que ele está bonito parece que está bem podadinho nossa ele está muito mais bonito que o outro lá mas ele é esse mesmo amor tu viu que tem uma gaia lá caindo olha do pé de abacate tu acha que dessa distância ele vai dar e ele não deu gente esse aqui não deu então o outro ali já está carregadinho e esse não deu mas ele não tem mesmo nem o fruto e aí pessoal o que vocês acharam vocês acham que o pé de abacate aqui vai dar abacate ou não porque a distância mas eu acho que não é tão longe é uns 50 a 60 metros mais ou menos de um para o outro esse é o pé de abacate ali está um pé de abacate e ali está outro então uns 50 metros mas eu acho que vai dar gente porque eu acreditava que aquele lá não dava mas a gente não sabe de nada Deus é que sabe de todas as coisas e a gente não tem que falar nada que não vai dar eu sempre falo para a frama a gente ser sempre positivo mas quanto ao pé de abacate ali eu confesso para vocês que eu já estava desanimado quem queria cortar ele era você quem estava sendo negativo mas também esperar 10, 12 anos não é fácil não para comer um abacate e esses abacates que a gente compra no mercado eu não sei porque mas o bicho não é bom não tem gosto não tem gosto de nada assim você amassa o bicho ali no prato fica só uma água, aveia branca não, é ruim demais gente é difícil você encontrar um abacate de mercado que ele presta não sei se vocês concordam comigo mas pelo menos aqui na minha cidade é assim e vamos lá vamos lá que agora nós vamos comer pessoal eu já falei para vocês do abacate quanto que ele é bom e agora eu vou mostrar na prática para vocês comendo como se diz aquela frase ostentando aquilo ali é ostentação de verdade eu vou lá mostrar para vocês não precisa ficar com inveja não gente a hora que vocês virem aqui vai ter abacate a mão pede para o povo curtir gente vai lá antes de mais nada vão lá no meu canal curta, compartilhe aciona o sininho lá e está um dia lindo viu gente vou colocar o vídeo no canal o youtube vai avisar vocês tá vão lá curta, dê o seu joinha compartilhe me ajudem lá oi pessoal tudo bem? olha só o que eu vou comer aqui agora um abacatezinho da hora gente quero até dizer para vocês gente pedir até perdão né porque esse abacate aqui é do nosso pé de abacate ali e quantas vezes né eu estive lá com o motosserra na mão para cortar ele porque já tinha 10 anos que a gente morava aqui ia fazer 11 anos já e ele nunca havia dado nem flor aí eu falei eu vou cortar esse trem aí eu estive lá com o motosserra falando não não corta não e aí eu deixei e a última vez foi ano passado né gente que eu estive lá no pé dele para cortar e fez até vídeo aí teve muitos inscritos que falaram de viu faz uns cortes nele enfim uns pregos eu fiz tudo isso eu sei que esse ano gente ele deu os abacate e olha só que coisa mais linda tudo é na hora certa né então eu quero dizer para vocês que tudo é no tempo de Deus né não adianta a gente querer atropelar né às vezes a vida da gente está um pouco ruim difícil a gente reclamando e às vezes é só insistir um pouquinho né que as coisas dão certo ter paciência e às vezes a gente desiste né de sei lá de tentar de projetos de projetos e tudo e não consegue esperar o tempo de Deus que é o tempo certo olha esses abacates que deu bastante ó eu levei com meu sogro eu dei para o rapaz que estava ajudando nós aqui o abacate que deu e olha que coisa mais linda olha o tamanho desse abacate gente isso é benção de Deus mostra o tanto que ele é carnudo olha só eu vou tirar bem que eu vou até vou tirar não vai comer agora vou mostrar para vocês aqui como que ele é bonito gente é uma benção de Deus o Senhor me perdoa valeu demais a pena ter esperado 10 anos gente ele tem tanta massa que a casca dele é bem fininha quer ver filma bem aqui parece ouro vocês veem olha lá a casca ele só tem massa a casca dele é muito fininha eu nunca nem tinha visto desse jeito eu acho que não vai fazer sabão de abacate que ele está bonito demais sabão de abacate fica bom demais meu filho porque gente é muito abacate olha metade dessa aqui eu não dou conta de comer gente uma pessoa só não come um abacate desse aqui não uma pessoa normal eu falo né olha aqui gente o tamanho olha o tamanho olha o tamanho para vocês verem e lá no pé ainda tem muito carregadinho tá vendo aqui o tanto que a casca dele é fininha que eu consigo fazer isso aqui parece papel parece um papelãozinho fino e eu vou fazer aqui gente vocês estão vendo aqui eu vou fazer para mim e para a Fran nossa eu estou pensando que vai ser muito nós dois ainda vai ser muito qualquer coisa a gente guarda guarda gente a gente congela guarda é que não perde nada não gente se tem uma coisa aqui que a gente não gosta é de desperdício então eu marra a Fran aqui nós somos muito a gente não gosta de jogar nada fora porque também a gente tem os nossos bichos que comem e a gente divide com eles também olha só gente um abacate esse que dá vitamina para vamos fazer a vitamina é vamos fazer o pessoal está aí vamos fazer vitamina e nunca mais vai cortar pé nenhum não gente olha eu já pedi perdão para Deus tantas vezes ficar nesse pé de abacate e eu acho que ele já me perto do outro tanto eu pedi ele acho que ele descansou mas é assim ele está aqui é bênção vai ser bênção para nós para muita gente e aí Legenda Adriana Zanotto